Eu vou te dar a chance que o Luizito Soares está ao seu lado nesse momento. E olhando para a câmera número 2, Farid, com todo o seu otimismo, às vésperas de Atlético Mineiro e Grêmio, domingo, lá na Arena MRV, em Belo Horizonte, convença o torcedor do Grêmio, Farid, convença que é possível ainda ser campeão brasileiro. Torcedor do Grêmio, com o Luizito Eugênio Soares me abençoando aqui atrás. Esse fenômeno, 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 nunca igual na história do futebol do Rio Grande do Sul, um jogador com esse nível de futebol como o Luizito Eugênio, nunca igual e nunca vai aparecer mais. Fica Luizito, hashtag primeiro fica Luizito. Mais do que isso. Torcedor do Grêmio, tu sabes que a nossa vida é feita, nesses 120 anos, de muitas adversidades, de muitas dificuldades, mas nós somos talhados para superar as adversidades e as dificuldades. Não desanima em momento algum. O Grêmio joga com o Atlético Mineiro domingo. Tem o Filipão do outro lado. O Filipão, que é nosso, Filipão, que é nosso, um dos maiores técnicos da história do Grêmio. Tem mais gente. Luiz Felipe Escolari, é nosso. Então, acredita, torcedor do Grêmio. Não dizer... Tem Edenilson. Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano. Tem todo mundo que tu quiser. Tem o Heber, tem o Vitor. Apela pro coração. Eu acho que o presidente do Atlético é meio gremista. Então, torcedor do Grêmio, não desanima. Acredita até o último minuto que vai dar. Tenha fé. Eu me arreciei. Eu me arreciei. Eu também estou. Eu sou quase um discurso. Nem o Duda consegue, nem o João não consegue. Esqueceu uma frase. Esqueceu uma frase. Esqueceu uma frase. E tem pai nato. Então, quem tem pai nato, Deus nato, mitonato, rei nato, não desiste jamais. E o mais impressionante é que quando ele bota o dedinho tortinho, aí... Olha aqui, olha o dedinho tortinho. O ET, você assistiu? Olha ali, olha. É o ET. Aí não tem. Aí não tem. Aí não tem que chegar. E tem paura. Assistiu o ET. Agora essa junção aqui vai dar nossa. O ET apajonado. Cara, depois... Que coisa maravilhosa. Estou apajonado. Apajonado. Esse discurso só não é melhor do que o discurso de Regremio Neto. Ele daria um discurso melhor. O Ribeiro trouxe a lágrima do torcedor gremista. Quem representaria melhor nesse programa? Difícil. A lágrima do torcedor gremista. O torcedor aos prantos ontem. Mas eu posso fazer um pedido para o Duda? Pode. O Duda é gênio. Sobre todos os aspectos. Divino Márcio. Duda, não usei mais isso. É um debócio. Dito isso. Duda, nem ele sabe. Você acha que é debócio? Pô, tu é louco. Olha aqui, Duda. Está atrapalhando o problema. Eu peço agora aqui, atenção. Vamos encarnar Paulo Santana. Pabllo está entre nós e vai convocar o torcedor do Grêmio. Por favor, Pabllo. Na cristal do torcedor do Grêmio. Você que está em casa neste momento. Pega a sua bandeira do Grêmio e vá para as ruas. Vai levar o Grêmio no aeroporto para o jogo mais espetacular da história do Grêmio. Vamos ganhar, Daud Filipão. Porque nós precisamos. Campeões. Eu vou embora. É um espetáculo. Obrigado. Obrigado.